DRAGON BALL Z BUSTER LIMIT e um gatão ah ó ó os ataques do céu já mudou se não me engano é esse ataque é o ataque de frieza Se eu não me engano, deve ser. É, pelo que eu vi, eu não vou ter tanta vantagem nesse ataque. Preciso tomar muito cuidado. Vixe, não vai dar. Droga. Puts, Vegeta, tu tá apelativo. Nossa. Caraca, Vegeta. Tu tá nervoso mesmo, peraí. Nossa. Caraca, Vegeta, deixa eu chegar... Nossa, pirulão filho da mãe. Que isso, gente. Como pode ser? Como que vamo? Nossa. Toma. Nossa. O que é isso? Que lindo. Vixe, Vegeta. É, terminamos aqui a missão número 18 Tirei um S? Oxe, por que eu não tirei logo um Z? Estranho, mas enfim Vamos aqui para a missão 19 Pai e filho Vamos que vamos Agora sim a partida vai ficar louca Por que será a missão final da saga Cell Vamos nessa Por que agora sim a batalha vai ficar doida Die Vegeta Oh my, what a pleasant surprise Cell's power It's, has gone up far more than I thought I'm not playing anymore Time to finish this But I know This is awesome Amanda Oh my MARK Find out The other It's And You And The other As The other The other The other Estou controlando o adolescente Gohan Na sua transformação Super Sayajin 2 Droga, droga, dá tempo, dá tempo, dá tempo Filho da mãe, vai tomar banho Nossa Da hora, da hora, da hora Nossa, como que ele fez isso? Da hora, meu Será que eu podia fazer isso e não sabia? Aí, vai levar um Kamehameha na cara Beleza Falta só mais um Falta só mais um Só mais um, só mais um, só mais um A cela apelou Apelou, apelou, apelou Isso, meu jovem Boa É assim que se faz Boa 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 E aí Mei! Mei! Die! Não é bom. O garoto está totalmente fora. Agora é hora de acabar com isso. Vamos! Puxa os limites! Escute-me, Gohan. Você ainda não usou toda a sua força. Vamos lá! Vamos lá! Parabéns! Não! 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 Você conseguiu, Gohan! Não! Terminamos aqui a saga Cell. Eu vou deixar que vocês apreciarem essas imagens. Muito da hora! Olha só! Vou deixar vocês apreciarem. Quando que acabar eu volto a comentar. Não! 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 Ou o que vou fazer junto! Não! Se precisa de ser acres. Comuitos. Tchau. 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 Risa! Nunca te enganaria! Entendi. Muito bem. Você terá o honra de morrer esta mão. Vocês mataram o Tora e os outros! Risa! Sente se prepararem! Eu vou exterminar todos os últimos Saiyans! Pelo que eu estou vendo aqui, o Bardock é forte! Ah não! Retira o que eu disse! Senão eu vou acabar falando besteira aqui e acabo perdendo! É, os ataques do Bardock são bons! Gostei disso! Só que... Assim... É... Acho que o melhorzinho é o da mão! Que é o... Que é o... Que é o B É... E setinha para... Esquerda, é! D, setinha para esquerda! Ufa! Ainda bem que não pegou essa! Puts, meu! Freeza tá pelão agora! Vai lá, minha chance! Droga! O ataque tem que ser por perto! Não! Não, 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 Freeza! Calminha aí! Calminha aí, Freeza! Calminha aí! Tá atacando aqui! Tá atacando quem, Freeza? Ai! Nossa! Nossa! Se você lançar seu ataque final, estou frito! Estou frito! Vai! Não! Não, 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 não! Estou frito perto dele agora! Carminha! Estou frito perto do je拿! VOU confirmation! Das fußes FISA! Este é o fim! Ótimo! E vamos fazer... Essa missão aqui que a gente vai lutar contra o Curlin! Nossa, meu! Será que o Curlin é forte? Apostem em suas fichas! Onde... Onde estou? Ei, Goku! O que você está fazendo aqui? O que está com ele? Goku? Você não é Goku! Interessante... Você realmente quer me lutar, hein? Eu tenho que ir fora! Ahahahah! Esse ataque aqui é bom! Gostei! Boa! Isso! Prontinho! Não, 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 não! Curlin está pelando! Está pelando! Isso! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Não, não, não! Filho da mãe! Vai tomar! Tomou, tomou! Isso! Vê se tu aguentar uma dessas, carecudo! Vê se tu aguentar uma dessas, carecudo! Ah, eu descobri um ataque forte do Bardock! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Nossa, 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 nossa! Que isso! Para mim, o ataque de Curlin era o... Era o disco! Ah, dá tempo! Isso! Boa, garoto! É assim que se faz! Você parece que me errou por alguém mais. Mas eu sei esse outfit. G... Goku? Ah, então é assim que é. Eu parece que estar sentindo vários lutadores fortes em algum lugar ao lado. Eu só vou ter um pouco de divertido aqui. Tirei um S pelo menos, né? Vamo nessa aqui para a próxima missão. Ah... Rua! Rua! Aaaaaaa... Príncipe Sayajin. Vamo lutar contra o Vegeta agora! Bardock vs Vegeta O que você está babando? Você certamente fala muito para uma classe baixa Tem uma série, quer dizer, tem um desenho de Dragon Ball Z Que o Bardock consegue se transformar em Super Saiyajin Aí o que aconteceu? Em Dragon Ball Z, se não me engano, foi o Battle of Z E o Xanoverse O Bardock tem a opção de se transformar em Super Saiyajin Eu não sei se esse desenho que mostra o Bardock se transformar em Super Saiyajin É oficial ou se foi uma montagem feita pelos fãs Eu não tenho essa informação Só que... Pelo que eu estou vendo, eu acho que o Bardock conseguiu sobreviver Depois daquele ataque de Krisa Isso daí é muito curioso, é uma coisa de se pesquisar Então caso se vocês souberem de algo relacionado a isso Por favor, deixem nos comentários que eu irei querer saber mais sobre isso E tenho certeza que vocês tem um entendimento melhor desse assunto do Bardock Estou certo? Quanto? O que? O que? Ah, você doido, você cumprido! Como eu poderia ser batido? Por um guerreiro de classe baixa? Bem, parece que você tem apenas o suficiente de força para estar. Isso é impressionante. Então, eu acho que eu vou deixar você viver. Vem me lutar de novo quando você está mais forte. Não pode deixar o seu gostei, pois me ajuda muito na divulgação do meu trabalho. É isso aí, vamos indo, beleza e valeu!